Olá galera esperta que gosta do aquarismo hoje estou fazendo esse vídeo para mostrar esse aquário que eu montei já coloquei substrato fértil cascalho rocha e tronco antes que eu me esqueça de falar não se esqueça de se inscrever no canal clique no sininho dê seu joinha e deixe seus comentários acompanhe o vídeo e vocês verão como ficou esse e o outro aquário depois de plantado a a a Amém. 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 Aqui eu vou preencher de Eloxairis, nesse arredor todinho. Aqui também. Amém. Amém. Bem galera, brevemente estarei postando vídeos novos sobre o desenvolvimento desses três aquários e como as plantas se desenvolveram. Valeu! Amém.